Quero ser sua voz, quero ser a voz do rio A voz de quem luta e labuta pra vencer o desafio Quero ser sua voz, a voz do morro e de Copacabana A voz de quem tem e de quem não tem grana Mas que tem sentimento e tem coração Quero ser sua voz, a voz do meu povo que vem lá na baixada A voz dessa gente que anda calada, que cansou de promessa e quer atenção Sou Lidberg do Rio, a voz e a cara de um rio diferente Que diz o que pensa e que fala o que sente e que nada no mundo vai poder calar Sou Lidberg do Rio, que nasceu na Paraíba Que ama, que sonha e que briga pro sonho de todos se realizar Sou Lidberg do Rio, a voz e a cara de um rio diferente Que diz o que pensa e que fala o que sente e que nada no mundo vai poder calar Sou Lidberg do Rio, que nasceu na Paraíba Que ama, que sonha e que briga pro sonho de todos se realizar Eu sou Lidberg e quero ser seu senador O Rio é minha casa e eu quero te dar essa prova de amor Eu sou Lidberg e quero ser seu senador O Rio é minha casa e eu quero te dar essa prova de amor Essa prova de amor Essa prova de amor O Rio é minha casa e eu quero te dar essa prova de amor O Rio é minha casa e eu quero te dar essa prova de amor